Você viu? Nem vi. Me falaram, foi gol, foi gol, já saí comemorando. Então veja, veja a bela jogada de Diego pela esquerda. O cruzamento. Repare que Anderson tenta atirar, mas só levanta a bola para o grande lance de Alberto. Uma bicicleta. Veja, veja de novo. Santos 1 a 0. Humildemente, os meus poucos gols na carreira, acho que foi o mais bonito. O gol mais bonito para começar um lindo clássico. 34 mil torcedores no Pacaembu, estádio onde Robinho, de 18 anos, e Diego, de 17, jogam pela primeira vez como profissionais. Perto deles, Alberto é um veterano. 27 anos com muita disposição para marcar mais um gol. 2 a 0, Santos. O Corinthians praticamente não participa do primeiro tempo. Falta inspiração à dupla Gil e David. E sobra violência na entrada de Guilherme em Diego. Na segunda etapa, sobra sorte ao Santos. Aos dois minutos, Renato bate. Doni defende, mas a bola volta para Elano ampliar. 3 a 0. Seis minutos depois, Elano chuta de novo. A bola bate em Anderson e atrapalha Doni. 4 a 0. Só então o dono da casa resolve jogar. Fabinho toca e Alex desvia para o lado errado. 4 a 1. O Corinthians até se empolga. Vampeta, que por um lado não se acerta com a faixa de capitão. Por outro, acerta o travessão. E depois do lance de Gil e do toque de Guilherme, Leandro diminui. Corinthians, terceiro colocado. O Santos mereceu o placar, eu acho, no final, pelo que ele jogou no primeiro tempo. Santos, em quinto lugar. 4. Melhor não tem como. Para a torcida, a camisa. E para você, Alberto. Até a torcida do Santos, pessoal do Globo Esporte. Uma boa tarde. Uma boa tarde. Música Tempo em que o time não se intimidava quando jogava no reduto corintiano lotado. A maioria dos jovens meninos da vila pisavam no Pacaembu pela primeira vez. Tempo em que o futebol moleque e atrevido manteve um tabu de 11 anos sem perder para o Corinthians. E faz tempo que o torcedor Santista não via o time com esse jeito folgado de jogar. Robinho e Diego, que juntos tem 35 anos, mostraram mais uma vez um futebol de gente grande. Uma noite de gala que merecia um gol de placa. O autor da obra-prima, Alberto. Santos 1 a 0. Qualquer outro time vencendo o poderoso Corinthians no Pacaembu poderia recuar e administrar o resultado. Mas esse Santos não, com seu jeito irresponsável de jogar. Para os meninos da vila, a melhor defesa é mesmo o ataque. E foi assim que Alberto, de novo, fez 2 a 0. O Corinthians ia perdendo o jogo e a cabeça também. O Santos continuava a perder gols. Vira 2, acaba 4. No segundo tempo, bastaram 2 minutos para Elano fazer o terceiro. E mais 5 minutos para ele de novo fazer o quarto, com a ajuda do zagueiro Anderson. A derrota ia ficando humilhante, quando o Corinthians resolveu reagir. Aos 11 minutos, Fabinho tenta o cruzamento. E agora é o zagueiro Alex, quem joga contra as próprias redes.